Uma das coisas que a gente, quando está estudando aquele nosso livrinho do Ayurveda, Yapadharu Tavignan, no capítulo 2, falado em panchamahabutas, etc. e tal, é de um treco chamado pentamerização dos panchamahabutas. Aí vira e mexe uma pessoa, pergunta e fala assim, mas não sei que budega é essa! E tal. Então, é importante a gente começar a fazer a seguinte pergunta. Quando a gente fala que isso daqui é a Agni, supondo que dá para ver, esse Agni é o Agni do panchamahabutas ou não? Quando a gente fala que isso daqui é Jala, no caso o óleo ali dentro, esse Jala é o Jala do panchamahabutas ou não? Sim, também, sim, não, talvez e tal. E aí entra numa discussão que é o seguinte, no mundo material a gente tem os panchamahabutas ou os panchamahabutas são conceitos para ajudar a gente a entender o mundo material. porque se eles forem conceitos ideais, eles não são elementos no sentido químico, eles são princípios. Ok? Se eles forem elementos no mundo físico, a gente vai ter que ter uma questão que é como que essas coisas no mundo físico se misturam e se desmisturam? Como que é o processo físico-químico disso? Ok? Então, um primeiro nível de análise é, anota aí por favor, panchamahabutas enquanto princípios materiais. Princípios materiais significa que eles são conceitos ideais. conceitos ideais, no sentido de que você não vai procurar entender eles na prática puros, e sim misturados. Aí vem uma questão importante dentro dos panchamahabutas, que é a ordem da manifestação dos panchamahabutas. Tem aquele grande problema lá do Agni, do Agni ou Jala, etc. Mas pega o exemplo do útero. O exemplo do útero é um exemplo bom pra gente. Do ponto de vista da vida, existe primeiro o útero, e o ovário e a tuba de falópio lá, como a caixa. Depois, tem a ejaculação e o movimento dos cílios dentro das trombas, fazendo com que tanto os espermatozoides estejam se movimentando, quanto que o ovócito esteja sendo movimentado. Vai. Ok? No momento da fecundação, uma transformação radical acontece. Esse processo de multiplicação celular, naquele, não lembro, clômer ou... tem um nome específico na biologia pra isso. Enquanto aquele processo de multiplicação celular está acontecendo basicamente com a energia do ovócito, isso é basicamente Agni. O Agni está comendo, digamos assim, a reserva de energia do ovócito e transformando aquela célula em um múltiplo de células ainda sem nenhuma forma muito específica, sem nenhuma divisão de funções muito específicas. Só é um aumento quantitativo. No momento onde aquilo começa a ter as primeiras clivagens, que formam três membranas, três caminhos de desenvolvimento embrionário, o aspecto do Jala começa a vir na ideia de que ele começa a receber nutrição de fora pra dentro. Primeiro na parede, né? E depois no processo da via placenta e etc. Até que você começa a ter um formato menos geleca e mais estável de um treco que a gente vai chamar de feto. Então, do ponto de vista natural, existe uma sucessão de princípios, atenção pra palavra, uma sucessão de princípios que não são exatamente elementos governando o processo de manifestação da vida no micro dentro do processo embrionário e isso também ser uma expressão do macro aí antes do Big Bang tem o Acaixa e etc. Tem o oceano causal de consciência que é o que representa o Acaixa. Mas, do ponto de vista dois, né? A gente fez um nível de Panchamahabutas, que é o nível conceitual, que é o nível da noção de princípios. Agora vamos passar pro nível dois do Panchamahabutas, que é o nível operacional, nível prático, nível químico, que a gente poderia chamar. Ok? E não exatamente teórico. Dentro desse contexto, esse óleo de gergelim que está aqui, ele vai ter um componente de acne dentro dele, diferente se ele for de um gergelim branco, de um gergelim preto, colhido no cerrado, colhido na Índia, etc. Então, num segundo nível de utilização do conceito, a gente vai ter os Panchamahabutas enquanto compostos químicos que podem ser minimamente analisados no laboratório. E esse aspecto da composição química da coisa, o quanto que aquilo dali tem de vitamina C, o quanto que aquilo dali tem de fibra, etc. Na perspectiva do Ayurveda, ele vai estar sempre sendo cozinhado pelo tempo. Então, o Ayurveda, ele dá muito valor ao tempo enquanto a caixa. Nada fica parado no mundo material. O tempo é um vetor andando a matéria, fazendo com que o tempo colha o processo carmo. Isso é um aspecto muito importante da implicação do Ayurveda, da banana que você acha que você está colhendo. A banana ontem, por exemplo, ela estava bem verdinha. Anteontem, ela era praticamente um legume. Hoje, ela já está amarelinha. Amanhã, ela já está bem, digamos assim, potencialmente passada. Então, quando a gente está falando no Panchamahabutas, no Ayurveda, a gente sempre vai botar o aspecto do tempo como um conceito central para você avaliar a composição química de alguma coisa, por exemplo. O arroz. O arroz no Ayurveda, teoricamente, não deve ser, via de regra, comido após a colheita. Deve ser feito um ano a dois anos depois de ser colhido, ensacado, né, assim, preservado para você comer um arroz menos pesado em termos de água para a digestão. Ok? Então, tudo que você está comendo no Ayurveda, não importa se seja uma alface, não importa se seja um feijão ou qualquer coisa que seja, ele está dentro do continente acássico do tempo. Tempo, falta pouco tempo. Tem sempre um coelhinho da Alice passando nos alimentos que você vai comer. Ok? E via de regra, isso vai estar aumentando ou diminuindo a quantidade de água que aquilo dali tem. Se você está num clima mais seco, os seus alimentos vão estar perdendo água para o meio ambiente. Se você está num clima mais úmido, os alimentos, via de regra, vão estar comendo água do meio ambiente. Ok? Então, tem tanto o papel das enzimas lá dentro, cozinhando a banana em banana verde, em banana madura, que é o agne dentro das coisas, mas também tem o elemento de água. A água e o fogo estão o tempo todo cozinhando dentro da comida que você está estocando. Isso está fazendo uma diferença no seu mel, se é mel novo, se é mel antigo, e etc. Ok? Então, do ponto de vista da química ayurvédica, que é essa aplicação dos panchamahabutas enquanto compostos químicos, a gente sempre está botando um olhar muito grande para a seguinte pergunta. Em que lugar do espaço-tempo isso está? Porque se você for fazer um chutney de manga verde, com ela já começando a amadurecer, ela potencialmente vai ter um resultado diferente dela cruada. E assim vai. Ok? No geral, quando a gente pensa em panchamahabutas, a gente fala assim, ah, sei lá, carne é um treco que tem muito pretví. carne de vaca. Carne de frango tem menos pretví. E assim vai. A gente não ia ouvir e falar, ah, o leite de cabra é mais leve do que o leite de vaca, e etc. Só que, a pergunta é no tempo. Esse iogurte que eu vou comer agora no final da sessão, que está há um mês na geladeira, ele já tem um panchamahabutas muito diferente do que tinha quando estava acabado de bater. A gente, quando vai fazer gui, a gente tem essa experiência de fazer com o leite que já passou pela geladeira e com o que não passou. O que eu gostaria que vocês começassem a observar aqui agora? É como que o tempo muda os panchamahabutas do que você está comendo, mesmo que, teoricamente, a composição química que o laboratório enxerga não seja tão diferente. Ok? Qual é a implicação mais prática da gente na vida disso? Geladeira. Do ponto de vista moderno, quem não come comida de geladeira é muito raro. Quem come só comida comprada no mercado meio que para o dia ou colhida da horta para o dia é muito raro. Então, a gente, do ponto de vista contemporâneo, está comendo muito mais vaio porque é seco pela comida estar na geladeira. Confere? Então, na medida do possível, vê o que acontece. Por exemplo, eu fiz esse exercício ontem. Eu comprei uma banana, uma banana terno, desculpa, uma batata doce. Cheguei do mercado e botei ela na água. Deixei ela uma, três, quatro, cinco horas na água. Aí tirei e deixei ela passar o dia e depois botei ela na água de novo. Mais duas horas antes de cozinha. Só o fato de ter tido essas duas mãos de hidratação na batata doce, ela ficou muito menos ressecante do que ela é. Ok? E a gente, hoje em dia, guarda batata, guarda tudo na geladeira. Certo? A geladeira, gente, torna os alimentos um pouco mais difíceis para digerir na perspectiva de que o Ayurveda gosta das coisas relativamente mais cafo e menos vato na média. Ok? Então, pensar Pantamahabutas ajuda a gente a pensar do tipo assim, o que um airfryer faz? O que um micro-ondas faz? O que um fogão a gás faz? O que um fogão a lenha faz? O que esse fogão de indução, sei lá, se é magnética, como é que chama, faz? Elétrica, é isso? Elétro-magnético. Né? Todas essas coisas têm influência no aspecto do prano. E o que o conceito de Pantamahabutas do ponto de vista mais aplicado, né, desse aspecto, ajuda a gente? Para o laboratório químico, talvez, o frango que foi, digamos assim, cozinhado no elétrico ou que foi cozinhado no a gás, talvez aquilo não faça diferença. Do ponto de vista químico, como que a composição química daquilo esteja funcionando, não seja muito relevante. Mas do ponto de vista do IOV, dos Pantamahabutas vão ajudar a gente a, pelo princípio teórico que a gente falou antes, falar, é mais provável que esse formato aqui do elétrico, ele esteja botando mais vaio dentro do sistema junto de Agne e ao longo do tempo a sociedade desenvolva doenças de um excesso desses Pantamahabutas no sistema. Via de regra, mas com perturbações de Vata e de Pita. Ok? Então, os Pantamahabutas, eles ajudam a gente a sair da caixinha bioquímica dos 2D e falar, esse princípio do ponto de vista teórico é a caixa, vaio, Agne, Jala e Pritivi. por mais que eu não consiga, essa frase é bem importante, por mais que eu não consiga mensurar isso num laboratório da medicina da ciência ocidental, da química ocidental, do ponto de vista do Ayurveda, isso não importa tanto. Porque a gente tem um conjunto teórico, meio que, digamos assim, conceitual, para falar, olha, isso daqui é isso, mesmo que o teu instrumento ainda não pegue. Esse princípio, ele permanece sendo válido, mesmo que a nossa ciência ainda não tenha desenvolvido mecanismos para avaliar esse tipo de impacto. E aí, a gente pode chamar isso de não científico, mas que seja, melhor que seja não científico e ajude a gente a manter a nossa saúde, porque aquilo, a gente tem que esperar os instrumentos analíticos comprovarem uma coisa que a teoria dos Panjama Habutas já permite a gente ter assertivas suficientemente sensatas, mesmo que elas não estejam sendo corroboradas por um paradigma mais, digamos assim, stula, para não chamar de grosseiro, certo? De uma coisa que a gente ainda não tem ciência para conseguir entender aquilo. Porque esse conceito dos Panjama Habutas, a gente é super para a Freintex, ele ajuda a gente a enxergar por detrás da composição química e sim na organização molecular dos elementos sem que a gente precise fazer um paper justificando isso. Ok? Então temos dois níveis de Panjama Habutas, o conceitual e o aplicado. E para a galera do YouTube que caiu da cadeira, relaxa. Toma um suquinho de limão, assim, dá uma relaxada e esperamos vocês no próximo capítulo 1. Pode perguntar.